aqui a gente tem uma ponta eu ia falar que era uma ponta sozinha mas não é bem sozinha, é meio uma ponta dupla deixa eu ver se eu consigo pegar mais de perto é legal pessoal, a sensação de achar uma pedra dessa no meio da terra, no meio do mato o mosquito aqui atrapalhando ela tem trincados dentro e acho que dá para estar saindo na imagem umas pequenas, não chega a ser fissura parece umas camadas que formam na face dela que ela parece lisa, mas não é 100% lisa quando você passa o dedo, parece muito lisa engana gente muito legal essa pedra muito bom, se você tiver a oportunidade na cidade de vocês de procurar pedra é uma atividade que pelo menos eu gosto acho um ótimo passatempo aqui uma drusa menorzinha uns cristais manchados de marrom essa aqui está meio desmanchando saindo da minha mão aqui a parte da base dela ela não tem uma formação muito forte muito firme não se der pancada ela desmancha está meio desmanchando a rapaz do esquina tem que ver você tem que ver Obrigado.